Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Você apareceu do nada, do nada Se aproximou de mim por nada, por nada A química bateu, não tem explicação A gente se entregou à situação Eu me recuperando de alguém recente Estou tomando cuidado com o lance da gente Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Não sei mais demonstrar que estou apaixonado Sofri muito de amor por alguém no passado Fui muito iludido, estou traumatizado Meu coração bobo ainda segue quebrado Fui muito iludido, estou traumatizado Obrigado.